é muito bom dia pessoal mais uma vez aqui mostrando aqui trazendo a cultura de bom conselho aqui para vocês mostrar o que há de melhor aqui nessa terra abençoada e vamos mostrar aqui a tradicional feira de peixe pessoal começando aqui pela banca aqui do amigo bom dia amigo tudo bom você está comercializando aqui uma tilapia vinha é isso a partir de quanto aqui o quilo 12 reais é daqui da região mesmo 17 ali também é do senhor também mostrar aqui pessoal camarada seu nome é Antônio Antônio pescador aí todo sábado tá por aqui só essa feira acontece sábado quarta e sexta né isso não é isso aí pessoal lá prezinha fresquinha ainda novinha aqui pessoal coisa boa aqui pessoal deixa eu mostrar aqui mais um pouco a filápia a filápia não quer ir para a panela não não muito obrigado agora antes de ir ali pessoal deixa eu mostrar essa aqui do amigo aqui também também o amigo tá comercializando aqui também ó bom dia tudo bom olha pessoal olha como diz o meu filho João Pedro olha lá para do peixe é ele corta fininha aqui e aqui não é para já vai cortadinho na hora né o peixe aí ó tá de quanto quilo 17 dezessete reais da região também filápia bonita pessoal olha isso olha aí Xavier olha o tamanho dessa filápia ó e você pessoal que é de fora e tá gostando de ver aqui a curiosidade da nossa feira da nossa feira aqui né de bom conselho tô mostrando aqui para você viu ó que lá já é cortadinha na hora aí quem quiser a filápiazinha vai procurar quem Antônio do peixe Antônio do peixe muito obrigado Eita lá tá vendo aí e aí pesa quanto bichinha dessa diga aí três quilos três quilos e o preço 17 reais 17 reais agora olha que filápia bonita e esse aqui vai para a capa do vídeo muito bem seu nome é Antônio do peixe Antônio do peixe é quarta sexta e sábado é isso todo dia de segunda a sábado eita pessoal coisa boa muito obrigado e aqui é de vocês também é nosso também camarãozinho aqui tem um peixinho peixinho seco também olha pessoal camarão tá de quanto 20 reais o quilo pessoal e essa aqui que espécie é essa aqui é a que espécie é a branquinha essa aqui é de águas mais funda né que o pessoal pesca tem um peixe aí olha pessoal essa aqui é a famosa branquinha deixa eu mostrar aqui pessoal para a gente finalizar por aqui aí aqui os amigos também tem o peixe aqui na bacia aqui ó peixe fresquinho né amigo bom dia tudo bom e o peixe fresco assim pescado praticamente na hora né tá saindo de quanto né 15 reais 15 reais e o peixe tá se batendo pessoal aqui na bacia tudo bem viu aí e quem quiser um peixinho fresco assim vai procurar quem Zé Cisto peixe Zé Cisto peixe olha pessoal coisa linda aqui ó os peixes aqui na região daqui a pouquinho no canal meu agresti diretamente aqui da cidade de bom conselho com os amigos aqui pescadores e peixeiros me diga se é desse jeito ou não é e Fernando do peixe aí também ó é porque você tá pegando não quer mostrar o rosto Fernando do peixe também pessoal todo mundo aqui é dito piqueiro ele aí olha aí pessoal é o cheque que eu consigo não colhar aí todo mundo comercializando aqui os peixes e é desse jeito que a gente vai finalizando nosso vídeo e agradecendo muito obrigado meu amigo e aqui além de comercializar o peixe é com segurança né assim é desse jeito pessoal que você pode vir tranquilo aqui essa é a tradicional feira do peixe aqui na cidade de bom conselho é isso aí pessoal você que tá chegando agora no canal ainda não é inscrito aproveita se inscreve e deixa aquele like porque o vídeo hoje tá sensacional como vocês acabaram de ver e hoje aqui na cidade de bom conselho além do da feira do peixe teve também a feira do mercado de carne e também a feira livre galera então é desse jeito que a gente vai dando continuidade aqui encerrando esse nosso vídeo e pedir a você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal beleza tamo junto até o próximo vídeo e é desse jeito ó mostrar aqui pra vocês finalizando aqui a nossa pesquisa aqui do peixe pessoal e aí